Vamos lá, toca o berrante aí, Ricardinho. Vamos dar uma olhadinha no registro, vindo lá da unidade de frigo de Marabá. Rapaz, que maravilha! Ó, eu me lembro quando o Marabá, eu acho que não tinha... Nenhuma vaca tinha sido inseminada com animais taurinos, viu? Eu já acompanho a evolução da pecuária paraense desde lá de trás, dos primeiros grandes pecuaristas, Benemutran é um deles, e tantos outros também, que acabaram fazendo da pecuária paraense uma referência nacional. Aí hoje, quando a gente se depara aqui com esse resultado de cruzamento industrial produzido naquele bioma lá, a gente fica feliz da vida, né? E essa fazenda aqui, a gaúcha agropecuária, a fazenda alvorada, é uma referência não só no Nelore, mas também no seu novo projeto, no seu novo programa de fazer cruzamento industrial no Estado, Rodrigo. Mauro, é isso mesmo. Eu acho que esse berrante aí que você chamou, tem que tocar um berrante forte aí para essa turma da gaúcha agropecuária. Nós estamos nessa semana agora, é dobradinha, semana passada nós mostramos um lote de bois confinados, Nelore, e agora a gente está vindo com esse lote de novilhas aí. É realmente dar os parabéns ao trabalho capitaneado pelo Carlos, lá na fazenda gaúcha agropecuária, pela matriarca lá que é a dona Abelina, o braço direito do Carlos, o Maurinho, parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. Show de trabalho, está aí o resultado, a gente mostrando na tela, Maurinho. Maurinho? Maurinho, Maurinho lá é o braço direito do Carlos, é o capa atrás da fazenda. E o meu xará, né? É o seu xará. Ah, esses mauros tudo cabeceira, viu, Rodrigo? Com certeza. Um abraço à dona Adelina, grande Carlos, ao meu xará, ao Maurinho. Olha que espetáculo aqui, fiz questão, o Rodrigo fez questão de entrar lá dentro da fábrica, da indústria, e registrar o acabamento de gordura que deu essa novilhada do protocolo 1953, atenção pecuarista do Pará. Se você ainda não conhece o protocolo 1953, não perca tempo, assim que acabar o giro do boi, pega o telefone, liga lá para o Rodrigo, liga lá para a unidade Friboi de Marabá, para você saber os contos, saber quais são os caminhos da pedra para se chegar a esse tipo de carcaça que a gente está vendo, esse tipo de carne de qualidade que a gente está vendo aqui na tela. O pessoal da gaúcha agropecuária já sabe o caminho das pedras, eles já estão fazendo. E olha o resultado aqui, é mais dinheiro no bolso, é mais dinheiro na sua conta bancária por causa da bonificação do protocolo, não é mesmo, Rodrigo? Com certeza, Mauro, é um preço diferente, de uma fêmea normal. E assim, a gaúcha agropecuária, ela está tão gabaritada que as novilhas eram 100% habilitadas para 19 anos. Olha só! As novilhas, as idades aí, até 200 permanentes, tudo entre 0 e 80 permanentes. E surpreendentemente, Mauro, peso médio dessas novilhas, 273 quilos e 520 gramas. Ou seja, 18,23 arrobas. Nossa Senhora, 18,2 arrobas. Olha só, 100% das novilhas gabaritaram o protocolo. E os tipificadores, os classificadores, eles são exigentes, pessoal. Não basta você só fazer um cruzamento industrial, ah, esse gado já é 19,53. Não! Você precisa cuidar da sanidade, você precisa cuidar da boia, da nutrição, você precisa cuidar do bem-estar animal. Tem que ter o racial, até o racial também, a parte morfológica, fenotípica do gado, ela é avaliada pelo tipificador ali no manejo pré-abate ali no corral da indústria. Só pra você ter uma ideia da... Até porque essa carne vai atender, né? Aos mais exigentes padrões, né? Aos mais exigentes paladares no Brasil e no mundo. Né, Rodrigo? Com certeza, Mauro. É passado por um tribo aí, né? Alguns critérios que são avaliados nos animais. Idade, acabamento de gordura, peso, padrão racial. Então, tem alguns tópicos que são avaliados aí no pré-abaixo, durante o abaixo, pra ver se o animal realmente cabarita dentro desse protocolo de 1953 ou não. Maravilha, então. Mais algum recado pra fase liderada para esse, meu amigo baiano? Tenho, sim. Quero deixar mais uma vez o convite a todos os produtores de Marabá e região. Dia 23 de novembro deste ano, vai ser realizado o circuito Melori nosso de qualidade aqui. É um dia festivo pra raça Melori, com a base do rebanho nosso aqui na nossa região. Então, fica o convite aí pra quem quiser escalar um lote de gado pra gente, com a gente, pra participar do circuito Melori. Tá feito o convite, telefone que estão aí à disposição, pode ligar aqui que a gente tira qualquer dúvida. Ah, reforça o convite. 23 de novembro, dá tempo ainda de você já separar seus lotes, dar um trato extra, fazer um bom à parte e, é claro, fazer a escala pro Rodrigo já deixar tudo arrumadinho lá, já deixar as carretas pra ir, dar o boi pra ir buscar os animais até a sua fazenda e eu vou estar aqui na torcida pra que você vença também. É claro, vai ser uma disputa acirrada e que vença o melhor e, é claro, eu tô torcendo por você. Só não digo quem é, mas é por você, pecuarista paraense, que tá me assistindo nesse exato momento. Grande Rodrigo, obrigado pelas informações e pelo registro. Um forte abraço, até a próxima.